Beleza, no comecinho da live aqui, um cabra do nome bonito pra caramba aqui, que é o Diofranco Leone, entendeu? Gostei muito do nome dele, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte Boa tarde Alessandro, gostaria que comentasse sua parte... Calma aí Diofranco, volta aqui Diofranco, o Diofranco sumiu aqui Diofranco, Diofranco, tá de sacanagem que ele vai sumir aqui, calma que eu vou achar você Diofranco Aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, sumiu... Aí, volta, 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 aí, para, aí Boa tarde Alessandro, gostaria que comentasse sua participação no Linha de Frente do Fim de Semana Pra quem não sabe, o Linha de Frente é um programa diário na Jovem Pan, mas o que passa aos sábados eu gravo nas quartas, certo? Comentar sua participação... Na quinta, desculpa Comentar sua participação no Linha de Frente do Fim de Semana Você parecia deslocado e com a boca presa Houve alguma orientação da Jovem Pan? Pior o tá na roda, Jovem Pan perdeu a audiência Deixa eu explicar uma parada pra você Tem uma coisa na Jovem Pan Se eu fosse o Tutinha Se eu fosse... Eu, Alessandro Quem você tá falando é o Alessandro Se eu fosse o Tutinha Porque eu sou um homem que costumo ver o cheiro da chuva Eu costumo sentir o cheiro da chuva Eu não vejo que tá chovendo quando já tá tudo molhado O que eu faria? Há três anos atrás eu já teria tido uma conversa com todos os meus principais comentaristas E teria falado assim, ó gente, o bagulho tá louco Esse caldo vai entornar Vamos dar uma segurada aqui nos comentários Entendeu? Aproveitar que a gente tem aqui uma liberdade Entre aspas pra falar Eu? Eu teria feito isso Não foi o que a Jovem Pan fez A Jovem Pan chegou e disse assim, ó irmão Você tem carta branca pra falar o que você quiser Você, horário, tem carta branca pra sentar madeira E você, anti-horário, tem carta branca pra sentar madeira Não é à toa que a gente ouviu de tudo naquela Jovem Pan A gente ouviu o Guga Noblar com a língua soltinha, soltinha A gente viu o Leonardo Grandini com a língua soltinha, soltinha A gente viu o Piperno Tô falando só dos anti-horário, hein? Amanda Klein A gente ouviu o... aquele... o César... o Carejóis César Carejóis... é César mesmo, né? Carejóis A gente viu o Paulo Figueiredo A gente viu o Zoi Martins A gente viu um monte de gente Essa é a regra Entendeu? Nunca que a Jovem Pan chegou em mim e falou assim Ó Alessandro, não fala isso Alessandro, não fala aquilo Alessandro, não fala aquilo outro Pode ser porque eu tenho um bom senso Que eu sempre tive aqui no meu canal Tá ligado? Mas eu, Alessandro, nunca ouvi isso E eu assisto a Jovem Pan todo dia Tá ligado? Eu assisto a Jovem Pan todo dia Ah, mas o fulano, o Beltrano e o Ciclano Foram mandados embora Pode ser, porque eu não sei se vocês repararam Mas antes da eleição O chicote já tava batendo nas costas da Jovem Pan Tem uma empresa aí chamada Sleeping Giants Que essa conseguiu tirar patrocínio Que só a bexiga da Jovem Pan E agora com a nova administração O chicote tá estralando mais ainda Tá ligado? Mesmo assim, a Jovem Pan faz de tudo pra continuar em pé Eu sou muito grato à Jovem Pan Eu falei isso até nesse último Linha de Frente Tá ligado? Eu falei isso nesse último Linha de Frente Eu sou muito grato Porque eu sou Eu sou grato por poder fazer parte de mesas Com pessoas Que estudaram muito mais do que eu Sem comparação Essa última mesa eu sentei com duas pessoas Que falaram assim Cara, meu sonho era ser prêmio Nobel A Daisy e o Felipe Eu falei, cara, que tipo de meu sonho Elas trabalharam de sucata com o meu pai O sonho dos caras Olha a mesa Eu já sento com o Capês Entendeu? Que eu já trouxe ele aqui Pavinato Já fiz mesa com o Mota Monstrão também Já fiz mesa com Já fiz mesa, mano Com os caras que eu Olhava assim Eu que admirava, tá ligado? E eu tive essa oportunidade Com a Jovem Pan Eu não sou contratado da Jovem Pan Ou seja, o que eu tô falando aqui É a real É a real Eu não tenho contrato Com a Jovem Pan O esquema meu com a Jovem Pan É muito simples Os caras me chamam e eu colo Simples assim Tem vezes os caras falam assim Negão, você pode fazer o Pânico sexta? Posso Ô, negão, se eu marcar Sua participação no Pânico Tudo bem? Posso marcar? Pronto? Pode, tranquilo Por quê? Porque eu me vejo assim Num lugar de muita sorte, irmão Tá ligado? Sem estar com umas pessoas Caio Coppola Tá ligado? O Paulo Figueiredo Já fiz programa junto com ele É uma galera assim Que eu sou muito grato Ah, mas a Jovem Pan Tá perdendo a audiência Meu amigo, vocês acham que vocês têm que se preocupar Com outra coisa? Não tem que se preocupar se a audiência da Jovem Pan Tá subindo ou tá descendo Aliás, isso deveria também ser uma preocupação Por quê? Porque as opções são poucas Certo? Beleza, agora a gente tem o quê? Assim, no mesmo hall da Jovem Pan A gente tem nós aqui Duas horas da tarde Tem o fio de alho Do grandão lá Do Superman A Drillis e a Geise Geisiane Tá ligado? Só roda de manhã A gente tem Revista Oeste Só roda a noite Só roda a noite Qual que é o da Cristina Grêmio? Gazeta, né? Gazeta do Povo A gente tem Gazeta do Povo Esse eu não sei dizer que horário é Mas provavelmente é de noite A gente tem Jornal da Cidade Online Certo? Certo Mas é uma coisa que vocês tem que prestar muita atenção No que eu vou dizer agora Pega a visão do que eu vou dizer agora Esse país tem 227 milhões de pessoas Olha esse número Olha esse número Presta atenção nesse número 227 milhões de pessoas Eu que sou um cara muito otimista Eu gosto sempre de ver o copo meio cheio Eu conto Eu faço uma conta por baixo Que a gente tem de pessoas politizadas 20 milhões São pessoas politizadas, negão Pessoas politizadas São aquelas pessoas que sabem a diferença Entre um deputado estadual De um federal Que sabem qual é o trampo de um prefeito Sabe qual é o trampo de um vereador Sabe qual é o trampo do presidente Sabe o quanto é importante o presidente ter maioria Dentro do Congresso Do quanto é importante ele ter uma base Essas são as pessoas politizadas Sabe o que é importante A importância de você eleger um senador Essas são as pessoas politizadas Do universo de 227 milhões De pessoas Eu te digo que a gente tem 20 Do lado direito da força Eu diria que desses 20 A gente tem 13 13 Desses 20 Do lado esquerdo Eu diria que eles tem 5 6 E os 2 milhões que sobram Os 2 milhões que sobram É aquela galera ali Meio que tipo Sabe aquela galera Que entende o que tá rolando Mas toca o dane-se Olha a visão Hein, nego 227 milhões de pessoas A gente tem que disputar O espaço entre 20 Outra coisa Vocês quando falam assim Ah, a Jovem Pan Está perdendo e bop Vocês estão falando isso Baseado na internet Baseado na internet A Jovem Pan é rádio A Jovem Pan é televisão A Jovem Pan também é internet A Jovem Pan não é só internet Quem é só internet? É o Alessandro O Alessandro é só internet A Gazeta do Do povo Eu não sei se tem televisão Será, amor? Tem nada a ver com aquela Gazeta-Gazeta, né? Então eles são só internet O Fio de Alho é só internet O... O... Esses outros que eu citei São tudo só internet A gente está disputando Esses 15 milhões de pessoas Pega a visão E se a gente disputa 15 milhões de pessoas E a Jovem Pan Que é a maior Entre essas todas Que a gente está falando Ela perde espaço Das duas uma Ou a gente Ou a gente está perdendo espaço Para os outros canais E a gente continua Entre os nossos 15 milhões Ou pior Ou pior A gente está perdendo E essas pessoas Que a gente está perdendo Estão indo se juntar As outras 200 e tantas milhões A gente tem que torcer Pela Jovem Pan A gente tem que ajudar A Jovem Pan Ah, mas eu estou puto Porque a Jovem Pan Levou o Felipe Monteiro Para falar Ou o Paulo Matias Ou a Amanda Klein Ou não sei quem Ou fulano Beltrano e ciclano Meu amigo As outras opções são o quê? Porque se a gente quiser Um futuro melhor A gente tem que fazer Com que A gente tem que fornecer As ferramentas Para que esse futuro melhor Chegue mais longe Ficar queimando a Jovem Pan Só ferra com nós Porque a única que está Na televisão de verdade É ela Qual é a outra emissora? Vamos falar agora De televisão Que é onde chega No público grande Qual é a outra emissora? A gente deveria estar hoje Brigando Em se perguntar Por que a Jovem Pan Ainda não está na TV aberta? Essa deveria ser O mote do povo Hoje De querer fazer Uma campanha Para que a Jovem Pan Fosse para o público aberto Para que ela fosse Apresentada para um outro público Esse negócio de Ah, eu não gosto Desse canal Vou embora Esse não sei o que Vou embora Puta, mano Quantas vezes Vocês me viram Falar de algum canal Aqui? Quantas vezes? A gente está nessa brincadeira Aqui, eu e o patroco Uns quatro anos Por aí Vira e mexe Alguém vai lá Vira e mexe Alguém vai lá E faz uma live No nosso horário Ou seja Eu estou disputando Público com essa pessoa Essa pessoa não está Trazendo mais público Eu estou disputando Público com ela Mas essa pessoa Vai lá e consegue Furar a bolha Porra, graças a Deus Quando ela fura a bolha Daqui a pouco Ela está se perguntando Quem sou eu Ela está perguntando Quem é Cristina Grêmio Quem é Marco Antônio Quem é Adriles Quem é Cristiane Quem é Kim Paim Quem é Bárbara Quem é Paula Marisa Quem é Esté Papaiana Ela está se perguntando Tudo isso Quando você fura a bolha É isso que acontece A televisão tem um poder gigante Eu tenho 750 mil 700 700 mil, né 710 mil pessoas Me seguindo nesse canal maior 100 mil no Eu Sou Seu Pai 70 mil no Alessandro Santana Shorts 200 mil no Twitter E vira e mexe Eu trombo alguém Que diz assim Ô, eu te conheço lá Da Jovem Pan Você faz mesa com o Pavinato, né Eu te conheço lá Da Jovem Pan Eu vi aquele dia lá Que você calou a boca Da Amanda Klein Vai saber Por que isso ficou famoso Eu te conheço lá Da Jovem Pan Eu vi você no Pânico O cara não faz ideia De que eu tenho canal, mano Por quê? Porque isso fura a bolha Esse não é Esse é o pior momento Do mundo Pra gente descascar A Jovem Pan Muito pelo contrário Esse era o momento Que a gente deveria Tá dando apoio Pra Jovem Pan Eu entendo Que alguns influenciadores Devam pensar assim Ah, mas a Jovem Pan é isso A Jovem Pan é aquilo Porque a gente tá disputando O mesmo público Nem todo mundo Pensa como negão Eu fico feliz Pela vitória dos outros Principalmente Quando eu sei Que esses outros Amanhã ou depois Vai respingar em mim também Mas nem todo mundo Tem esse tipo de pensamento Mas eu acho Que o grande público O grande grosso público Esse deveria se preocupar A ajudar a Jovem Pan Esse deveria começar A pensar assim Porra, eu quero levar A Jovem Pan Deveria estar na TV aberta Canal sei lá quanto Pra que ela pudesse Chegar num público Se um público um dia Pudesse assistir um Tá na roda Pudesse assistir um Linha de frente Pudesse assistir Um Pingo no Ziz Pudesse assistir Um Jornal da Manhã Pudesse assistir Uns outros programas Tá ligado? Pra que amanhã ou depois A Jovem Pan Não fique dependente Total do governo E vire o que é O campo artístico Que a gente tem hoje O campo artístico Que a gente tem hoje Não se preocupa Nem um pouco Em fazer um bom trabalho Pro público Porque o interessante Não é o público O interessante é Quanto vai vir do governo Pensa nisso, hein, rapaziada Tamo junto É nóis